O que é você? Se vocês não assistiram, galera, assistam. A gente exterminou os cascavéis. Dá pra pegar alguma coisa aqui de cima? Ou é tudo cenário? É tudo cenário, né? Eu acho que até, tipo, os colecionáveis já foi tudo. Agora é só realmente finalizar o jogo, galera. Vamos lá. A Ellie tá toda ferida. Isso não é bom. Tá rolando um tiroteio por aí também. Não é bom. Meu Deus. Caraca, gente, que aflição esse momento, hein? Deixa o like aí. Quem tá assistindo, galera, deixa o like que essa série aqui mereceu, viu? Esse jogo é muito legal. Muito bacana. O resort tá pegando fogo, bicho. Espero que não venha infectado aqui. Encher o saco, né? Os prisioneiros falaram que a Hebe foi mordida e foi em direção à praia. E, tipo, a Hebe mordida, cara. Será que é verdade, mano? Se for... Nossa, tô muito chateado. Que isso, cara? Meu Deus, mano. Esses caras são uns doentes mental. Que horror, cara, esse lugar. É, ele não consegue subir aqui em cima, não? Que isso, Ellie? Você tá fraca. É a Hebe aqui? Não, não é ela. Meu Deus, que susto, cara. Que isso aqui, gente? Eu tô ouvindo uma tosse bem baixinha. Ué? Aqui é ela, mano. Não! Caraca, galera. É você. Meu Deus, ela tá seca, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Tem barcos pra lá. Galera. Falaram que a Hebe tá mordida. Ela realmente tá... Com um machucado ali na barriga e tudo mais. Mas será que ela realmente foi mordida? Esse jogo, mano, ele fez algo... Eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso depois ali, quando tiver passando os créditos e tudo mais. Mas ele fez algo que nenhum outro jogo que eu já joguei fez. Que é você se voltar contra a protagonista. De uma certa forma, porque tem dois lados. E nenhum dos lados tá certo, tá ligado? Eu sei, eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Você vai para elas. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Tchau, tchau. Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Não! Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Caralho, Ellie. Por que você está fazendo isso? Ele não tem nada com isso. Pois é. Ele tem graças a você. Tá bom. Não, e a trilha sonora, ela está insana, tá ligado? Eu que controlo a Abby? Cara, isso está muito errado, velho. Isso está muito errado, gente. Caralho! Caralho! Não acaba nunca, velho. A Abby está totalmente fraca, mano. Não! 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 Morri! Eu achei que era parte do jogo, cara. Não! Meu Deus, galera! Caraca, velho! Eu não vou morrer aqui. Então vou acabar com você. Eu quero encontrar o pecador. Oh, meu Deus. É isso aí. Meu Deus, galera. Isso tá muito errado, velho! Isso tá muito errado, velho! Com o dedo fora! Ah! 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 Pai, leva aí! Ah! 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 Cadê a Dina, velho? Possivelmente a gente tem que subir lá para o quarto, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui na sala também, ver o que tem, se tem alguma coisa. Será que a Dina está bem? Meu Deus, gente, vamos dar uma olhada no rosto da Ellie aqui. Ela está bem agora, né, a princípio. Se recuperou, está sem dois dedos, mas... Beleza. Aqui era o quarto delas. Tá tudo aqui, as coisas dela, mano. Crooked steel. O que é isso? Violão bonito? Violão bonito? Muito forte essa imagem aí, cara! Dela sem os dedos ali, véi... Parou. Não conseguiu finalizar. E eu acho que encerrou o jogo aqui, né? Tenho a sensação. Uma cena aí. Essa cena é do flashback da Ellie, cara. Tá bebendo o que? Café. Café. Acertei! Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas... Não é ruim. O Seth estava sob controle. Eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Ah. Gina. Ela é sua namorada? Não. Não. Ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... Eu não sei porque ela fez aquilo. Mas você gostar dela. Eu sou tão burra. Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela, mas... Eu sei que ela será surtuda se ficar com você. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Caraca, mano. Mas é que não foi nenhuma escolha dela morrer lá, né? Eu acho que essa que é a diferença. Eles iam simplesmente matar ela no hospital. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Eu teria feito a mesma coisa. Eu teria... Feito tudo igual. Eu sabia, velho. Eu sei. Só que... Eu acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Ah, que eles estavam se reconciliando, então. O jogo inteiro meio que deixou a gente pensar que eles estavam super brigados ainda. Coitado do Joel. Certo. E pensar que a última vez que eles se viram foi logo antes do Joel morrer. E aí, senhoras e senhores. Então, fechar com a trilha sonora incrível, né? Muito bacana, galera. Música Tipo, a L deixando esse violão pra trás, cara, significa que ela meio que superou isso, quem sabe? Não sei dizer qual a opinião de vocês aí que acompanharam a série. Galera, esse jogo, querendo ou não, não é um jogo pra criança, né? Eu acho que a gente tem que ser adulto pra começar a entender um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo. Refletir bem. E é aquela coisa. A gente tem que aceitar a opinião dos outros também, porque é um jogo que, literalmente, do início ao fim, te dá vários pontos de vista sobre coisas que aconteceram, que estão acontecendo. E nenhum dos lados está certo. Nenhum dos lados está certo. A parada é você tentar entender um lado e tá tudo certo, assim. E isso foi até o final. Foi até o final, cara. Porque a Ellie, uma menina, que queria ter morrido lá no hospital. Na cabeça dela queria, porque nem foi consultada na época. Aí o Joel impediu isso de acontecer. Ela deve ficar brava com o Joel? Ela não deve ficar brava com ele? Aí já começa uma questão de opinião. E vai assim até o final, até a finalização ali com a Abby. Que ela deixa a Abby ir. Será que ela deveria ter matado a Abby? Será que não? Por que deveria ter? Por que não? Tá ligado? Deixa tudo aberto. E eu acho que essa que é a mágica desse jogo aqui, dessa história. Eu gostei demais. É um dos melhores jogos que eu já joguei, com certeza. Com certeza. Eu não esperava ser um dos melhores que eu já joguei. Mas a história, tudo que aconteceu, me leva a crer que sim. Pelo menos assim, agora que eu acabei de jogar, terminei os dois jogos. Meio que na sequência até. Apesar de algumas pausinhas no meio. Mas é um dos melhores sim. Uma das melhores sérias, franquias que eu já joguei. Sérias. Séries. E tô ansioso aí, cara. Se tiver um The Last of Us 3, a princípio é pra ter. Já tem alguns rumores sobre isso também. Se tiver, vai ser bacana demais. Mas eu até tô curioso pra saber qual vai ser a continuação da história. Se a Ellie vai tentar aí fazer as pazes com a Dina. Não sei se a Dina vai aceitar. Se ela, de alguma forma, vai atrás da Abby. Quem sabe a história da Ellie se encerrou aqui e vai focar mais na Abby com o Lev. Não sei, a princípio eles estão vivos, apesar dos prisioneiros lá dos cascavés terem dito que ela tinha sido mordida. A gente não tem essa confirmação. Não 100%. Então, guys, o que vocês acharam da série? Vocês curtindo as gameplays aqui do canal? Essa aqui do 2 eu fiz toda em 4K. 60 FPS a partir de algum episódio ali que liberou a atualização aí pro PlayStation 5. E a do remaster, né, do 1, fiz toda total aqui em 60 FPS pelo PlayStation 5 também. Foi bacana, cara. Foi bacana demais. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí. Recomendem pros amigos de vocês que curtem The Last of Us ou esse tipo de jogo. E eu vou indo nessa, gente. Logo mais a gente começa um novo jogo aí no canal. Fiquem atentos. Tamo junto? Deixa o like aí. Se inscreveu no canal se ainda não estiver inscrito. Vou indo nessa. Valeu. Falou. Tchau.